Opa, e aí galera, beleza? Bem, hoje eu vou ensinar pra vocês a melhorar a imagem É a qualidade da imagem subaquática Pra quem não sabe, imagem subaquática É aquelas imagens ou fotos tiradas do fundo Da água, assim, por exemplo, no fundo de uma piscina No fundo do mar, etc Bem, primeiro eu abro essa foto E como você pode ver aqui, ó Tá muito sem foco a imagem E mal dá pra ver o rosto das pessoas aqui Então bem, primeiramente você vai duplicar a layer Apertando Ctrl J Agora você vai em Filter Blur Average Aí vai ficar o azul, essa cor azul aqui, ó Porque é a cor predominante da foto Então, agora você vai vir aqui Apertar Ctrl I E vai inverter as cores Aí você vai, deixa, muda o blend pra overline Vai ficar assim Então agora, você vai adicionar um photo filter Você vai aqui em Create New Fill Que essa bolinha é metade branca e metade preta Aí você vai aqui em Photo Filter Deixa essas cores padrões Ó, configurar esses padrões E coloca lá pra uns... deixa eu ver Lá pra uns 50, mais ou menos Pronto Aí já tá aqui Aí, como você percebeu, ó Já melhorou muito a qualidade do Magic Porque antes não dava nem pra ver o rosto Agora, pra melhorar mais Você vai em Image App Image E dá OK Calma, cria uma nova layer primeiro Depois dá Image e App Image Bem, agora você vai e aperta as teclas de atalho Ctrl Shift L Aí ela vai ser uns levels Que vai melhorar muito a qualidade da imagem Ela vai dar um foco bem maior Vai dar cores mais vivas e realistas a sua foto Como você pode ver aqui, ó Deixa eu mostrar Imagem antes Imagem depois Bem galera, é isso Espero que vocês tenham gostado da videoaula Até a próxima, aí Fui